Música O By Society de hoje começa parabenizando o Pedro Teixeira Barsi, que completou 4 aninhos e comemorou com os familiares e seus coleguinhas da escola. Sua mãe Kelly, seu irmão Vitor Hugo, a vovó Neucia, a madrinha Didi, os tios Frank e a tia Lu, lhe desejam muita saúde. As amigas da Casa Manzoli, Bruna e Bianca, parabenizam a Regina pelo seu aniversário. Felicidades! O José Roberto está completando mais um ano de vida e recebe os parabéns de sua esposa Silvana, de seus filhos Rodolfo, Fernanda, Faviana e Flávia, dos amigos e familiares. O Luiz Fernando fez 10 aninhos e recebe os parabéns dos pais Luiz e Vera, do irmão Jefferson e de toda a família. O Branco comemora mais um ano de vida e ganha o carinho da esposa Mara e de todos os amigos e familiares. Mais parabéns para o Rodolfo, que ganha o carinho de seus pais José Roberto e Silvana, de suas irmãs e de todos os amigos e familiares. Os pais e as amigas parabenizam a Maria Clara pela comemoração de mais um aniversário no dia 16 de agosto. Felicidades! O Vinícius vai ficar mais velhinho e recebe o carinho da família e principalmente de seus tios Evandra e Ediel e também a avó Lucy. Parabéns! 120 coroinhas participaram de uma cerimônia especial na Igreja Matriz. Estas pessoas têm a especial função de ajudar na igreja, servindo ao altar e ajudando ao padre durante a celebração. A criança participa de um ministério e recebe uma formação específica para desempenhar este serviço. Esse ministério exige muito amor e responsabilidade, pois ele serve ao próprio Jesus na Eucaristia. E encerramos o By Society de hoje parabenizando a Patrícia, que faz aniversário em 21 de agosto. Felicidades e muitas bênçãos de Deus para ela. Ela recebe o carinho do filho João Pedro, do marido Rubem e de toda a sua família. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma